E aí meus caros champs, olha só, eu já fui em vários parques de diversão, acabei de ir num brinquedo, um tal de reboliço, que p***u mano, eu saí totalmente afetado do negócio, quer curtir uma parada louca? Vai no reboliço, I mean it man, come on kids! Tá todo mundo indo no reboliço, atração mais bagunçada do Beto Carreiro World, em abril tem dois feriadões para você curtir de pernas pro ar, e aí, vai encarar? Viva, agora!